Música Estou pegando, aqui já está tudo preparado para eu ir passando e as roupas estão ali, tá? Então agora eu vou passar, gente, e estou aqui toda descabelada, vou passar a roupa agora, mais tarde eu falo para vocês o que deu, provavelmente daqui a pouco a Alice vai querer um lanchinho, ela tomou suco hoje e depois ela tomou leite, leite de arroz, agora eu estou colocando cacau em pó, aí ela está tomando leite de arroz, aí vamos ver, está quase acabando, acho que vou ter que comprar mais, então é isso. Música 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 Eu guardo aqui a panificadora e a panificadora e a airfryer, gente, eles cabem certinho, se eu colocar o fio da panificadora atrás dela, nessa lateral só que atrás, a porta não fecha, essa aqui a airfryer, se o fio ficar daquele lado ali também, atrás dela, a porta não fecha. Música 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 Porque essa panela vai ficar aí até de tarde Eu não vou tirar o milho daí Porque ela vai permanecer quentinha E depois a gente toma café com esse milho E também como meu marido chegar é só dar uma esquentadinha Então pra ficar mais prático Tô ajeitando aqui meus potes de biscoito Minhas coisas aqui Esse aqui é o leite de arroz da Alice Que ainda tem um pouquinho Agora eu tenho colocado chocolate Com chocolate ela tá aceitando o leite de arroz A Mel limpou a mesa Mas não tá assim muito limpo o vidro Então eu vou dar mais uma Passadinha de pano aqui Agora meninas eu vou dar uma arrumadinha Na bagunça e vou passar sequito no chão Porque quando a Alice acordar Aqui é onde ela mais fica né Então pra tá arrumadinho tá Tchau 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 Vai estourar? Vai estourar? Daqui a pouco Olha filho Olha Olha Está estourando? Vocês vão ficar ali se presenciou Acorda meu Acorda meu Acorda meu Venha ver filha Venha ver filha Venha Venha, vai parar Bom meninas, eu não consegui encher o balde Não deu a quantidade Eu já tirei algumas orelhinhas Que eu chamo, são essas partes pequenininhas da pipoca Eu morro de medo da Alice engasgar Porque sempre que eu dou pipoca pra ela, ela acaba tossindo um pouquinho Eu morro de medo, sei que é neuro minha Mas eu tenho medo, ainda mais depois que eu li Assim que a pipoca está entre os alimentos que mais causam engasgos né Mas pode acontecer até com criança maior A gente sabe, mas eu morro de medo, não sei Eu sou cismada com a pipoca Então é isso, a Mel Deu uma cochilada aqui no sofá Vou curtir um pouco a Alice agora E depois eu volto, tá bom? Ficar um pouquinho aqui com elas Que hoje está mais tranquilo né Meninas, eu esqueci de vocês Eu esqueci de vocês Eu fiquei aqui com as meninas Assisti TV com elas e depois resolvi eu assistir um filme Foi uma luta pra Alice entender que eu também tenho direito a TV Tô até chorando que o filme acabou de acabar Aí tá meio escuro aqui Já são 5 e 16 e aqui já fica meio escurinho esse horário Esfriou bastante É... Deixa eu acender aqui Esfriou bastante, tá bem geladinho E eu tô aqui, olha, com os olhos todos molhados Todo molhado de emoção do filme Filme de amor, né Eu gosto Aí Alice tá aqui no colchão, tá mexendo no tablet Fala oi Alice Aí eu falei assim, Alice eu vou pegar a fralda Pra trocar sua fralda Ela deitando no colchãozinho E eu esqueci assim de vocês, fiquei assistindo o filme O que que eu vou fazer agora? Eu vou pôr uma comidinha pra fazer pra ela Porque ela só tá comendo assim, sopinha, sabe, creminho Ela tá querendo comer arroz e feijão mesmo Eu vou fazer uma sopinha agora pra ela Bolacha Bolacha? Bolacha Não, bolacha? E... Sopinha O que que você quer? Sopinha Sopinha? Sopinha Então fala pra titia, quero sopinha Quero sopinha Fala oi Oi Tudo bem? Joga beijo Então aí eu vou fazer um papazinho pra ela agora Já vou começar a editar esse vídeo E vou também, eu tenho que costurar Eu comprei uma cortina pra lavanderia E tenho que fazer as barrinhas do lado Então eu vou fazer Sopinha O que é isso? Quer sopinha? Quer sopinha Fala, titia, quero sopinha Quer sopinha De macarrão? De macarrão? De macarrão De macarrão De macarrão Você quer o que? De macarrão Com carninha? De carinha Carninha? De carinha Carninha De carinha Você caiu A gente morre de medo dela cair Não, Alice Essa porta quase não fica aberta desse lado De supina Por que? Ela fica subindo aqui no braço do sofá Eu só abri agora porque eu tava aqui Olha gente, eu comprei essas fivelas aqui ó Numa loja de cortina Achei que ficaram tão bonitas Aí tinha ela de metal mesmo Que custava cinquenta reais cada uma Aí tinha ela de oito reais E tinha essa aqui de quinze reais Aí eu comprei e achei que ficou super bonitinho Deu um charme Só que agora as cortinas tão bagunçadas aqui Tão tudo pro meio Vamos trocar a fralda Olha, tá bem, bem friozinho, né? Aqui pra Cuiabá tá gelado Vou fechar aqui que eu tenho medo que ela suba aqui e caia lá Né, Alice? Vamos trocar a fraldinha? Senta lá no colchãozinho pra mamãe trocar a fraldinha Vem, olha a bagunça que tá aqui, olha Fone e telefone Senta ali, olha filha A bateria do tablet tá acabando Deita aqui pra trocar a fraldinha, deita Deita pra trocar Vamos trocar a fraldinha? Cadê a fraldinha da Alice? Lili, cadê a fraldinha? Vamos trocar a fraldinha Vamos? Quer trocar a fraldinha? Bom gente, quando a gente quer fazer um macarrão rápido Ou a gente pensa no miojo ou no macarrão alho e óleo Que que foi, Mel? Aí eu fritei aqui, ó, um pouquinho de alho Agora eu vou jogar cebola e tomate E vou fazer um macarrão bem simples Porém um pouco mais incrementado do que o famoso alho e óleo Depois de escorri do macarrão eu vou jogar aqui Eu vou fazer macarrãozinho integral A Alice quer comer macarrão Aí é isso Eu vou jogar um pouquinho de sal aqui Né? E vou colocar também orégano, que eu adoro E um pouquinho de... É... Vamos ficar na comida Eu falei que eu ia fazer integral, gente Mas eu não vou fazer Porque esse macarrão aqui é do mês passado E se eu não fizer ele, ele vai perder Agora a gente tá tentando comprar só integral mesmo, né? Mas vamos ver Esse barulho é a Mel brincando com a Alice Ó, o tomate tá aqui, eu vou aquecer bem Agora eu vou jogar macarrão aqui Eu não tô passando receita pra vocês Porque eu tenho certeza que vocês sabem fazer muito melhor Só tô mostrando aqui, eu cozinhando mesmo Nada de especial Nada que todo mundo não saiba fazer, né? Aí eu vou... Mas assim, gente Às vezes... Isso aqui não é tão difícil de fazer, sabe? É uns minutinhos a mais que você gasta E assim... É bem prático e muito melhor do que dar miojo, né? Pras crianças Eu... Gente, deve ter uns... Oito anos que eu risquei o miojo aqui de casa Eu fui diminuindo aos poucos Quando eu descobri que tá entre os cinco alimentos mais nocivos ao homem Na verdade, foi uma amiga minha Que na época que ela tava indo na nutricionista Ela me falou sobre isso Não sei se foi a Nutri que falou pra ela Ou se foi ela que, lendo e estudando, viu isso Alguma reportagem Mas aí eu falei Eu já sabia que não era bom, né? Por causa daquele... Daqueles coisas que tem Porque é um macarrão que ele é frito Aí eu fui tirando das crianças aos poucos Eles gostavam muito Eu ficava incrementando, achando que tava saudável Incrementava com ovo Incrementava com carne moída, né? Fazia molho natural Até que eu descobri que não valia a pena Ficar colocando essas coisas Dando essas coisas pra criança Aí fica aquele... Ah, de vez em quando, gente Nem de vez em quando Eu cortei completamente E aí quando eu quero uma coisa rápida assim Eu faço um macarrão ali, ó Ela ficou a tarde inteira sem TV, né? Agora ela pediu pra ligar Enquanto tá comendo eu até liguei Mas olha só ela comendo Acabei de ligar a TV Limpando a mão na roupa Então alguém que me curta Eu tô com a mão na roupa Você já morreu com seus amigos Vem, 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 a melhor gosto Então iria a minha outra e a minha Dia fica ali todo Eu tô com medo Ele fica ali todo Come macarrão, come Que que você tá comendo? Mostra o macarrão pra Titi Mostra o macarrão Mostra o macarrão pra Titi Agora eu falei, eu vou registrar isso Ele acabou de falar uma coisa pra mim Mas eu quero registrar, fala aí amor Dá um beijo Não, não foi isso que você falou não Fala aí meu bem Chupando um beijo Não, não, você pediu outra coisa Fala aí O que que eu pediu? Amor O que que você pediu amor? Você me dá um beijo Não Não quer mais filha? Olha as caixinhas da Alice Vem amor, fala de novo Repete o que você falou pra mim Não foi isso, ele falou que vai comprar um saco de milho pra eu fazer pamonha Já que eu fico em casa sem fazer nada Que eu podia fazer pamonha, gente Vocês tem noção o que que é isso? O que que você quer? O que que você quer? Eu quero ver Sobe Deixa eu tirar a almofada O que que você quer? Ai, quer mais? Não, você falou que não queria mais macarrão Eu comi tudo É suco Gente, olha os caixinhos Que lindo dela É, lindos Suco de que? Suco de É, gente A Alice dormiu oito e meia Depois que ela dormiu Eu fiquei um pouco com meu marido A gente conversou Ele tinha ido numa reunião do condomínio Então a gente conversou Eu já lavei uma máquina de roupa e pus no varal Ali ainda tem Ali ainda tem uma pra lavar amanhã Por causa do tempinho ruim Atrapalhou E deixei tudo arrumadinho aqui Agora eu vou dormir, tá? Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Bom dia, pessoal